A função do coordenador pedagógico é exatamente fazer esse processo de mediação dessa relação do professor-aluno e fazer o professor entender que o processo é um processo de aprender e ensinar. O professor não só ensina, ele quando ensina o aluno, ele está aprendendo esse processo e o coordenador pedagógico também. É um tempo todo, esse processo de autorregulação e de metacordenação é um processo de entender que o aluno, no momento em que ele aprende, ele se constitui um sujeito autônomo e a partir desse momento ele está preparado para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho e para ele. Estou, na verdade, encantada com o evento. Eu acho que a troca de experiências com pessoas do Brasil inteiro tem sido fantástica. Ontem participei da oficina de criatividade, foi muito bacana e hoje eu estou realmente me sentindo inspirada. A Adriana está fazendo saltar aos olhos, realmente, com que ela tem nos falado sobre o nosso papel, enquanto mediadores, entre professores e alunos, realmente está sendo uma riqueza de experiências inigualáveis. O perfil do nosso aluno mudou muito e o ser criativo para a escola, eu vejo assim como uma coisa fundamental para que a gente consiga se manter e ser efetivo nesse meio. A juventude vem assim, atropelando com tecnologia, com criatividade, com inovação e se nós não nos colocarmos nesse mesmo pé de igualdade, a gente vai ficar para trás. Música Música Música